A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, todos aqueles que você ama. Que o Senhor possa ministrar ao seu coração durante essa palavra. Qual é o lugar certo para a cura? Onde nós encontramos a cura? Na igreja, nos hospitais, nas células, nas reuniões de oração, nós costumamos frequentar lugares que são conhecidos como aqui é o lugar da cura. Inclusive, boa parte das igrejas são denominadas dessa forma. E veja bem, a igreja também é um local de cura, mas não é um único lugar. O Senhor nos cura quando pedimos e o próprio Jesus curava onde quer que ele estivesse ou por onde ele passasse. Todos aqueles que pediram com fé foram curados. A cura não é algo estático, não está parado em um lugar, mas está alojada no próprio Cristo. Mateus capítulo 4 verso 23 diz assim, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Isso quer dizer que onde quer que você procure cura, sendo em Deus você vai encontrar. Precisamos ter cuidado com os falsos profetas que vendem a cura para doenças do corpo e para doenças espirituais. Temos que ficar atentos também àqueles que prometem cura sempre em troca de algo. Veja bem, você já pode alcançar a cura até mesmo sozinho desde o momento em que o véu se rasgou. Você pode pedir ajuda? Pode e em alguns casos até deve, mas não há um único local para que a cura ocorra. Há um único caminho para isso e esse caminho é Cristo. Nós conquistamos a cura com o sacrifício de Cristo e podemos alcançá-la até mesmo no silêncio do nosso quarto ou no barulho da nossa mente. Na doença, na tristeza, nós só precisamos ter fé. Em 1 Pedro capítulo 2 verso 24 está escrito assim, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Existem algumas curas mais complexas e específicas que você deseja alcançar e até mesmo você pode querer ajuda para tal. É comum, é saudável. Inclusive caso exista algo que você queira curar ou alguém para quem você deseje a cura, escreva aqui nos comentários. Nós vamos orar para que o Senhor ministre a cura, mas não caia em golpes de falsos profetas. O Senhor te capacita, mediante a sua fé e devoção a sua palavra, para que você também possa curar. Em Mateus capítulo 10 verso 1 está escrito, chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Ore a Deus, jejue, faça sacrifícios a Ele e coloque diante dEle as suas demandas, os seus pedidos de cura, sejam espirituais ou físicas. O Senhor é o único que tem poder para te curar e Ele não te cobra por isso, pois o preço foi pago na cruz. O preço mais alto existente já foi pago por Cristo. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, somos gratos, Pai, por mais essa palavra. Algumas pessoas estão hoje aqui feridas, machucadas, doentes, fisicamente ou espiritualmente. sabemos que a cura já foi liberada sobre nós, mas às vezes a nossa fé falha, pois somos humanos e pecadores. Nos fortaleça, Senhor, para que tenhamos fé suficiente nessa cura tremenda que Jesus nos concedeu na cruz. Em nome do teu filho, cura todos aqueles que estão ouvindo essa palavra hoje. Nos dê autoridade para que nós possamos também ministrar a cura por onde passarmos através do Senhor a outras pessoas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa palavra, ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus te abençoe.